Música Os olhares dos reis que mantêm tradições e cultuam suas heranças nos convida a conhecer os detalhes das lutas e alegrias de uma cultura que tem a dança como a sua manifestação principal. Música O Ticumbi nasceu em Conceição da Barra, no norte do Espírito Santo, mas suas origens são dos povos africanos, que há muito tempo atrás formaram parte de nossa história. Música É carregado de cores, combinações religiosas e ritos. Música O Baile de Congo, no dia do ensaio geral, eles se reúnem no quilombo, fora da cidade, e aí apresentam o Baile, o Baile Geral, no decorrer da noite, fica em festejo, e no dia seguinte, quando o dia amanhece, o Baile de Congo toma os barcos e sobe o rio Cricaré, vai até a comunidade de Barreiras para pegar o São Benedito. Aí eles pegam o santo e em procissão desce o rio Cricaré e vai até a Conceição da Barra, sai pelas ruas, vai até a igreja, depois vai na casa das festeiras que recebe o santo. Foi através das fotografias que Zé expressou o que sentiu, depois do primeiro contato com a comunidade. Quando eu fui a primeira vez lá, que eu reencontrei com eles, eu fui como observadora, eu não fui para fotografá-los. E aí, quando esse primeiro contato, há mais de 10 anos atrás, já vai para 12 anos, então assim, eu me veio na mente, assim, sabe assim, eu olhando para eles, assim, eu via neles uns reis negros. E aí, assim, como esse baile de Congo, ele ocorre exatamente no período dos reis, né, de festa de reis, final de ano e tal. E aí, o que acontece? Eu comecei a pensar neles como... Eu os elegi, na verdade, eu os elegi como os meus reis. Ancestralidade e tradições. A exposição retrata uma cultura pouco conhecida, mas que formou a identidade de um povo. Os retratos buscam dar reconhecimento para a tradição, que foi importante para o desenvolvimento da cultura capixaba. Na história da fotografia e da pintura, tem essa parte onde os artistas, os pintores, eles retratavam os nobres nas suas pinturas. E aí, as pessoas comuns, elas não tinham esse lugar, porque elas não eram nobres. E aí, assim, quando eu encontro com eles, que eu penso nesses retratos, aí eu pensei que eu ia dar a eles um lugar de nobreza. Então, assim, essa exposição, na verdade, eu tento valorizar a cultura afro-brasileira representada no Baile de Congo, de São Benedito, da comunidade de Sapé do Norte. A responsável pelo Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do IFES Vitória reforça a importância de conceder espaços para essas culturas. Uma exposição também traz muita história e muito conhecimento. No caso do Ticumbi, conhecimento tradicional afro-brasileira. E nós também temos uma lei 10.639 de 2003, que instituiu a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena nas escolas. Então, trazer essa exposição é trazer um pouco dessa história e cultura afro-brasileira. Esses reis todos que estão aqui nessa exposição. Esses reis todos que estão aqui nessa exposição. Esses reis todos que estão aqui nessa exposição.